Rapaz, eu tô uma pessoa iluminada hoje, já percebeu? Rapaz, vocês estão preparados pra ver o vídeo mais louco de PUBG que você já assistiu na sua vida? Fiz. Esquece esses outros jogadores de Fortnite, de PUBG, porque essa partida, meu amigo, tá insana. Você não tem nem noção do que aconteceu. Não, você tem que assistir do começo até o final pra você ver que loucura foi essa partida. Eu vou dar um spoiler. Não, é nóis. Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando. Mínimo, um tiro. Nem me fale. Eu nem dinheiro pra comprar pão, quanto mais. É jóia isso aqui. Morri! Estraia. Errou! Errou! Surpreise, m******a! O cara queimi. Errou! Desgraça, fudeu, Brad. O cara tá aqui no barco. O amigo dele tá caído aqui, m****. É? É? É. Tomei! Ai! Boa! Ah, de dedo de cima do barco. Boa! Errou! Boa! O cara tá caído. O cara tá caído aqui no barco. E aí? Tá caído aqui na minha frente. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Pega o loot dele. Dei dois capas nele, dei dois capas nele. Cadê ele? Tá onde? No barco aí. Não tem um granada, se não fazia. Tá aqui nesses containers. Perceba que nesse exato momento eu só tenho um kit. Ai, ai, cai. Cai pra cê. Cai pro gás. Cai pro gás, mano. Boa, boa. Faz a play, faz a play. Tudo ferrou-se. Vai roubar só aqui, eu acho. Tem bandagem? Não, não tenho nada. Não, eu tenho kit, eu tenho kit. Bora matar esse cara, mano, que a gente fica suave. Maldita hora que ventei de subir nisso. Meu Deus! O jogo demorou de coisar, mano. É porque você é bronze. Tem segredo, gente. Levanta aqui, Nigo. Vai dar tempo não, é que eu não tenho bandagem, velho. Observe que nesse momento eu já estava triste, cabisbaixo, achando que eu estava tudo perdido. Vai dar tempo não, é que eu não tenho bandagem, velho. Ah, tá. Eu morrei. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma. Eu preciso pegar um kit, se ele tiver. Pega um kit aí, velho. Então vai fuder. Tem nada, tem nada. Tá caindo muito rápido, Nigos. Tem nada, velho. Fudu, fudu, fudu. É, tem uma seringa. Usa aí, então. Ah, o jeito é a gente no loot daquele cara lá. Pega o negócio e usa, porra. Tô usando, vai. Cadê o loot do cara lá? Não tinha nada, mano. Dentro do nada, não tinha nada. Nossa senhora, velho. Tomara que no loot desse cara tenha dois kits aqui, né? Eu tomou também. Tô morto, tomou. Morri também, velho. Neste exato momento, estávamos preocupados, achando que não conseguiríamos sobreviver. Pois não estávamos achando nenhum tipo de kit. Todas as esperanças já tinham acabado. O que foi que nós fizemos? Fomos atrás do kit. E veja só o que aconteceu. Vem, velho. Tá longeão, velho. Cura! Jogo desgraçado. Eu até entrei aqui, mano. Vim procurar aqui. Você vai achar um kit ou alguma porra. Achei nada. Pô, não é que tem bandagem. Achei bandagem aqui. Usa, velho. Usa, velho. Usa. Será que dá tempo, mano? Ui! Achei o kit. Mentira. Achei. Tô usando. Ai. Vou morrer! Usei. Ufa. Aí sim. Achei energético. Boa. Outro energético. Outro kit. Outra bandagem. Se os caras tivessem assistindo a gente agora, hein? Agora é certo. Vai lá, rapaz. Porra, mano. Deve ter algum carro aqui. Não é possível, não. Ali. Uma moto. Uma moto, uma moto, uma moto, uma moto. Eita, que o garra vai doer gostoso agora. Vim, vem, 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 vem. Ah, é a tuki-tuki, né, mano? Oxe, foda-se. Ela mesma, rápido que andando. Ela vai salvar agora. Usa o kit. Vai lá, vai lá. Não, tô usando aqui. Tô com vontade. Vai, vai, vai. Sai, pode. Que engraçado. Olha que batu. Cuidado. Porra aí não, porra. Porra aí não, fiasco. Sobe essa porra aí não, senão vai atrasar o lado. Vai, vai, vai. Falei que a gente ia sair dessa, amor. Confira. É a Suzuki Ninja. Mi 100 aqui, beleza. Aí, é melhor que essa do que tem. Tá bom. Malou, 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 malou. Vai logo pra outra, vai logo pra outra. Tá bom. Tira aqui em cima. Oxe, vem sair do tiro. Vamos curar. Aí eu faço essas casas aqui na esquerda, essas telas na esquerda. Valeu, Jumão. Nossa. Nossa, morreu por pouco agora. Caralho, se a gente ganhar essa parte, deve ficar lige a gravação. Vamos pegar o vermelho? Estava tomando em cima do morro, pivete. Aham. Ali achei um. Pô, pivete, na moral, mãe. Na moral, na moral, na moral. Que isso. Chupa! Tem um embaixo, tem um embaixo. É você de 24, mãe? Vem cá, vem cá, Júnior. Comigo, vem cá, Júnior. Comigo. Tô indo, tô indo, tô indo. O cara tá rilando, tá rilando ali. Marca, marca. Onde é? Onde é a posição, posição? Aqui na frente, na smoke. Acertei um. Corre, corre, corre. Acertei um. Acertei um, acertei um, mãe. A gente tá na vantagem, eles vão ter que ir na nossa direção. Ali, achei, achei, achei na casa lá. No fundo da casa. Galpão? Da casa da minha frente aqui, ó. Marca aí, consegue? Não dá pra marcar não, mim. Boa, Bob. O cara tá onde, mim? Matei o que tava atirando em você. Era isso aí, certeza? Aham. QBU. Vou dar uma recuada. Tá luteando, filha da puta. Traz alguma coisa pra mim. Traz alguma coisa pra mim. Não tem nada. Eu vou morrer, mim. O gás. Eita. Corre, corre, corre. Eu tinha capa, não tinha nada. O cara, velho. Nossa. Você matou o cara também, mano. Você quer o cara ter o quê? Peraí, velho. Na moral, eu tenho que rilar, velho. Mano, eu só posso rilar na seita agora. Tem uns caras da esquerda aqui, você sabe, né? Aham. É amigo daquele que eu matei agora. Bora tentar pegar o morro aqui, ó, mano. Pra ela não se ficar mais na vontade. Já vou. Já viu, tá. Calma, 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 calma. Tem munição, mano, você tem. Nossa. Tem munição, gente? De quê, de quê, de quê? Verde, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu pé aqui, ó. Meu pé, meu pé, meu pé, meu pé. Vou pegar a munição, eu preciso ir lá pra 49. Ah, tá de boa. Bora pegar as casas, mano, lá embaixo. Bora, bora, bora. Bora abrir aqui pro direito e pegar as casas. Só tem dois vivos, mano. Achei lá um. Aonde? Aqui no morro, aqui, ó. Vou botar a cara no mesmo lugar, retardado. Na casa, na frente da casa aí. Na frente da casa, na frente da casa. Tem capa aí mesmo. Tem capa aí, tem capa aí? Não tem, não. Só achei um coletinho. Tem um capa dois ali, mano. Aonde, velho? Na casa da frente aqui. Na outra, na outra. Ah, é um só, gente. Sim, com a dele. Ah, é um só, gente. E aí? Ai, cara, ainda gravei isso!